Tivemos lá a convite do prefeito Bargar Rosa, as obras iniciaram. E como foi, é um marco aqui na nossa região, porque é um asfalto que vem sendo cobrado há vários anos. Então, mais do que nunca, nós fomos lá para dar isso e conferir de perto o que estava sendo feito. E acho que é importante esse primeiro momento, não só depois, quando estiver pronto. Então, nós fomos lá, conferimos, foi dada a ordem de serviço, a empresa Tripolo já está lá no local, com toda a estrutura de maquinário. As manilhas estão sendo feitas para o manilhamento. Então, assim, para nós é uma alegria muito grande, nossa região, tanto aqui de Alto Garças como de Gratinga. Porque é um sonho de toda a população que isso se concretize. Tivemos, em 2020, o asfalto que iniciou em Alto Garças, parou 27 quilômetros e agora será finalizado. Então, para nós é um motivo de orgulho. Fizemos questão de ir lá pessoalmente nesse início, para daqui, se Deus quiser, ano que vem nós irmos na inauguração lá, tudo pronto. E, claro, lá de Guiratinga, por parte da prefeitura de Guiratinga, estão todos aí com alegria por conta desse projeto. Como a senhora deixou claro, aí vai trazer muitos benefícios para os nossos municípios, mas também para a região. Com certeza, tá? Assim, a população lá está vibrando com isso, né? É muito importante, né? A gente sabe que as terras, essas estradas de terra, tempo fruoso, então, judia, né? Ali também é uma estrada de escoamento de grãos, tem muitas fazendas, vem, liga, né? Muito lá Chapadão, enfim. Então, assim, eu acho que vai ser ali uma conquista para todos nós.